Pois é, Gomes e Oliveira, vamos lá. Vamos lá, vamos mostrar uma matéria relacionada com a rua Elias de Vontagem, lá no Jockey Club. Calma que eu vou falar da manchete, quero só lembrar que essa rua, rapaz, tá com 15 anos que eu ando lá e a água do mesmo jeito. Eu vou saber já já, porque antes tem a manchete do dia, pra que nós possamos comentar. Vamos lá. Bom dia, Joelson. 99040322. Bom dia, Joelson. Repasse essa mensagem. Nós do Monte Castelos estamos insatisfeitos com os ônibus sucateados na nossa região. Diga pro galego protestar. Nós vamos nos reunir hoje às 18h30 em frente ao hospital. Muito bem, tá certo. O povo é sábio. O povo tem que reclamar porque ninguém sabe o que é calado quer. É o Jorge. Alô, Jorge. Tem que reclamar. A passagem é cara e alguns ônibus não valem absolutamente nada. São verdadeiras sucatas. Então o povo tem toda a razão de se manifestar. Olha aqui o Alisson, lá da Caciba Velha. Mande um abraço pra ele. Alô, Alisson. Boa tarde. Já sei o que ele vai dizer. Boa tarde, Joelson Galego. Percebi uma mudança entre vocês dois. O Joelson agora é mais elegante, muito mais educado. Já o Galego é zangado, embrutecido. E agora quer tomar o lugar do seu antigo amigo? Abra o olho, Joelson. Parece que esse cara não gosta muito de mim, não, né? Deixa eu só corrigir uma coisa aqui, Alisson. O Galego não era meu amigo. Ele é meu amigo. E a ele confio. E nele confio. Rapaz, eu acho gozado que ele só manda mensagem falando mal de mim, né? Um abraço, cara. Aliás, eu queria até dizer outra coisa pra vocês. Eu não sei o que ele tem, viu? Falando em confiança. Galego vai escrever um livro também. Tem título aí já, inclusive. Tem a ver com Semana Santa. Só sei isso, hein? O título do livro... Os Traíras. Brevemente nas bancas. É sobre o negócio de Semana Santa. Depois vou explicar como é que é esse livro do Galego. Ela está em fase de construção. Os Traíras é a última fase, a última página é o amigo da onça. Mensagem dos telespectadores... Na, 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 na... Manchete, perdão. Manchete. Manchete é polêmica, polêmica, polêmica. Rapaz, eu vou te contar. Justiça põe em liberdade macarrão. Macarrão é um amigo do Bruno, aquele. É um bandidão, diga. O amigo de Bruno, envolvido também na morte de Elisa Samúdio, disse que a partir de agora vai frequentar igrejas evangélicas, trabalhar e estudar. E depois de ser, segundo a polícia, participante da morte de Elisa Samúdio, a mãe do filho do Bruno, aquela história lá de Minas Gerais, ele disse o seguinte, abre aspas, todo ser humano merece uma segunda chance. Foi o que disse Macarrão. Não daria chance para esse canalha. O cara desse que participou do assassinato covarde, até hoje ninguém sabe onde é que essa moça foi enterrada. Eu acho engraçado, o cara faz todo tipo de sacanagem no mundo. Agora eu vou ser evangélico. Como se Deus o perdoasse. O que ele deixou lá atrás, as pessoas que ele perjudicou. Então esse é o tipo do canalha, rapaz. Eu sou muito autêntico. Isso não merece segunda chance. Isso era para estar, era na prisão perpétua. Porque não se admite você matar uma jovem só porque o cara não queria assumir o filho e ainda foi enterrada sem saber aonde. Até hoje a mãe dela não sabe onde ela foi enterrada. Então esse é o tipo do vagabundo que eu não tenho nenhuma compaixão no cara desse. Esse foi um dos crimes mais covardes da história. Descarado. Não, eu vou ser evangélico. Como se Deus o perdoasse. E os traumas que ele causou no passado. É preciso acabar com essa hipocrisia, rapaz. Acabar com a hipocrisia que existe nesse país onde o cara comete todo tipo de arbitrariedade. É assassino, é vagabundo. Aí vai ser evangélico. Oh meu Deus do céu, me perdoe. Olha, eu vou te contar sinceramente. A coisa que eu tenho mais raiva na minha vida é de hipocrisia. Eu não gosto disso. Você tem que ser sincero. Ou você é correto ou você não é. Você acha que, por exemplo... Não, não no caso dele. Mas no caso nosso aqui, vamos lá. No caso dele é mais polêmico. Não quero polemizar tanto. Mas nosso, digamos que nós... Por exemplo, você. Digamos que você... Não, você mesmo. Não, não, você. Para ficar mais claro. Que coisa eu? Não, para a população saber. Digamos que você viu uma nota de 10 reais no chão. Aí você foi lá e pegou, botou no bolso. Ninguém viu, você botou no bolso. Você acha que não merece perdão, não? Por que que merece perdão? Porque não é meu. Ô, Joel, quem rouba uma banana, rouba um carro. Você acha então que não merece? Mas por que que merece? Você sabe que é... Não, você sabe que é a coisa... Que você está errado. Que você está pegando um objeto que não é seu. Eu quero que alguém diga aí, para eu ligar para cá. Eu nunca saí de nenhuma empresa aqui do PEI como ladrão. Sempre pela porta da frente. Rádio Pioneira, Rádio Tropical, Rádio Clube, Rádio Difusora, Rádio Educativa, a TV, a outra TV acolá, que eu não vou falar o nome, por aí vai. Sempre sair pela porta da frente, que eu sou um cara correto, cara. Vamos admitir que um homem, por deslize, traiu a esposa. Aí essa conversa eu não entendo também, não. Eu sei que você não entende, mas eu sou uma hipótese. Sim. Merece perdão ou não merece perdão? Digamos que você traiu a sua esposa. Não, mas tudo sou eu, cara. Não, não importa. Até porque ela está vindo do jornal e pensar o quê? Perdeu uma aliança. Pronto, perdeu uma aliança. Perdeu a aliança, está aqui. Merece perdão? Hein? Ela não me perdoou, não. Ela ficou com raia de mim, roubou minha coisa no mato. Perdão. Quebrou meu cordão. Ela está certa. Só que ela só está errada, porque eu não menti para ela. Eu estava correndo na beira da praia. Eu disse, mas aqui eu aqui correndo, ó. E a aliança caiu no mar. Eu vou atravessar o mar para pegar aliança? Eu só quero dizer uma coisa. Então o erro dela, eu corri nesse tempo. Pois não. Até porque quem corre tem que estar com medo de quê? O que eu fiquei chateado é que ela não acreditou na minha palavra. Eu quero só dizer para finalizar. Mas ela tem razão de se zangar até, hein? Para a gente passar para a reportagem, eu estou com você, eu acho que esses casos, a lei não pode ser branda com pessoas que cometeram um crime tão bárbaro, tão cruel, que admitiram essa participação e de repente agora estão em liberdade com tanto, há tão pouco tempo. Foi em 2010 isso. É, pai da impunidade. Em 2010, com 8 anos já está na rua, realmente é muito ruim você defender a justiça nesse cenário, embora a lei esteja aí para protegê-los. Mas em relação ao perdão de Deus, eu não discuto, porque o perdão de Deus é infinito. Não, Deus perdoa. Eu não perdoo, não. Eu se fosse Deus, perdoava, não. Então nós estamos de acordo que Deus perdoa. Tudo bem, Deus perdoa. Mas que a justiça está... Foi traído, foi traído de todo jeito, perdoou, mas eu sou diferente. Eu, sinceramente, dependendo de mim, ele vai passar o resto da vida na cadeia. Jesus, quem perdoa? Jesus. Pois é, Jesus perdoa. Porque tem uns caras que traem Jesus aí. É, Barrabás, Judas, eu nunca traí ninguém, até porque eu não preciso disso. Agora, o que eu mais lamento é que eu, se eu fosse... A posição é diferente. O cara pode telefonar para cá para me escolher a barra, viu, Alisson? Pode falar de mim, não tem problema não. Agora, eu continuo dizendo, eu não perdoaria um bandido desse. Quando se coloca no lugar da mãe dela, se coloca no lugar do pai. Então isso aí era para apodrecer na cadeia, rapaz. Você não pode, não pode dar chance para bandido. É preciso que você bata na tecla e não fique em cima do muro, cara. Bandido, não, eu não estou preocupado em ganhar, não, porque eu gosto muito dele. Mas bandido tem que pagar pelo que ele fez. E esse cara pagou pouco. Nos Estados Unidos, ele estava na prisão perpétua, eu tenho essa certeza. Aqui é uma festa, cara. Você ganhou o debate. Não, não estou preocupado em ganhar o debate, não. Estou preocupado em dizer aquilo que eu sinto. Pode até você discordar de mim, você que está me acompanhando. Não, não estou discordando, não. Eu tenho certeza de uma coisa. Para onde eu ando aí? Cinco discorda e cinquenta está do meu lado. Isso é que é importante. Eu estou nos cinquenta. Você? Estou. Só se é a partir de agora. Vamos lá para a reportagem, meu caro Gomes de Oliveira, o galego. Rua Elias e João Tágera, rapaz. Zona Leste. Cheia d'água, rapaz. Zona Leste. Zona Leste. E é todo o tempo daquele jeito. Por que eu não sei? Vamos lá. Avenida Elias e João Tágera. Está apagada a placa, toda pichada. Mas esta é a avenida. Olha, muito lodo, muito lodo. Muita água de força, com certeza. E os carros passam aqui, molhando todo mundo, se não tiver cuidado. Lá vem o primeiro ali. Água parada. Faz tempo que está desse jeito. E ninguém faz absolutamente nada. O rapaz está passando devagar. Um abraço. Muito educado o cidadão aí. Muita lama. E a gente lamenta profundamente, porque isso aqui é um problema secular. Nunca resolveram. Mais um carro passando. Muita água. E os carros passam devagar também, porque senão estão sujeitos a sair daqui sujos, imundos. É uma situação lamentável aqui nessa avenida. Fora esse lamaçal aqui, olha, com muito lodo. Água parada. Isso aqui também é propício para que tenhamos todo tipo de doença. Eu já estive aqui uma vez, me parece, no ano retrasado. E a situação estava do mesmo jeito que hoje. Então, a gente lamenta profundamente. Fica aí a nossa tristeza. A nossa insatisfação. Porque, na realidade, isso aqui não é uma pouca vergonha. Por que que não resolve? O que que está acontecendo? Por que que essa água está parada? Por que muita água aqui? Fica aí a resposta. Aliás, a pergunta. E eu espero que alguém me responda. Porque isso aqui é profundamente lamentável. Olha, devagarzinho, a moça toda arrumada, toda bonita. E não pode se molhar para não chegar no emprego toda suja. Fica aí o nosso recado. Na boa imagem do Piauí, mostrando essa situação profundamente lamentável. Dá raiva, hein? Dá raiva. Diano Oliveira, onde? Não há informação. Falei para o nome daquele abraço. Recebi o recado agora. Olha, em nota, a SDU Leste diz que está intensificando a limpeza de bueiros e galerias a fim de facilitar o perfeito escoamento das águas dessa região. No entanto, vírgula, a SDU pede ainda a colaboração da população para que seja feito o correto acondicionamento do lixo. Mas ali, não sei se é a população que joga lixo ali, não. Ali tem um problema sério. Se não for a população. Ali tem um problema sério que a SDU tem que saber o diabo que acontece ali.